Grata a Rua O Carnaval da Vira Está quieto, é? Boa noite, meus senhores e minhas senhores, sejam bem-vindos ao Carnaval da Bia e agora vamos começar com... E agora vamos começar com o Carnaval da Bia e agora vamos começar com o Carnaval da Bia e agora vamos começar com... Vamos começar com o Carnaval da Bia e agora vamos começar com o Carnaval da Bia e agora vamos começar com... Terra abertida não pode ser remetida, sai da minha frente toma lá com pesticida, queres a conversa eu não estou nessa já não estou para te aturar, eu quero ainda olhar... Sempre tem mais que um pau, vens aqui a repombe o vibrador, nos conduz como sempre mais do... Vai se apagar no chão, quer fazer tudo que o paciente... Música Com boas mais para se congir, só vai lá vamos para o Carnaval da Bia Toca a dançar Buri, buri, buri Tata, 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 tata Tata, 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 tata Com boas festas e com gips a boiar Vamos bailar para o outro lado Epa! Isto está bom, pá! Tata, 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 tata Vamos bailar para o outro lado Assim é que a gente gosta Vamos bailar para o outro lado Epa! Vamos bailar para o outro lado Até as cuecas saltam, para cima parecem balões de oxigério. O que é que estás à espera?